Why am I looking at you? You're a picture in a frame I make believe you're next to me but I know it's not the same Why am I looking at... Tá fazendo o que aí, hein, bonitona? Tá olhando, é? Mas vai arrumar tudo ainda, né? Olá, meus amores do canal da Elisângela Ache Eu tô aqui botando borboletinha na parede Esse vai ser o rack onde vai ficar aqui, ó, as caixinhas com a Marlinda E vamos utilizar aquelas bandeiras que a gente fez no vídeo Tem mais uma ali, a gente tá ainda esperando chegar o bolo pra terminar de enfeitar ali Vamos colocar a bola e fazer uma cortininha de borboleta Então fica ligado no canal, daqui a pouco nós volta com mais novidades Olá, meus amores, está pronto a parede As borboletas estão a gracinha, a gente colocou fitilho, ó, acho que dá pra ver E as borboletas, umas ficaram escondidinhas, mas as outras estão muito lindas E agora nós vamos arrumar a mesa, tá? Daqui a pouco a gente volta Olá, meus amores, estamos quase, quase prontos Estamos esperando o bolo chegar, pra terminar de arrumar Mas vamos ver onde é que a radassa passa Olha a Sofia, achamos a radassa Então, meus amores, ela está, bateu os parabéns Então, até daqui a pouquinho, beijo Então, meus amores, ficou assim, finalizada a nossa festa da radassa Espero que vocês tenham gostado Obrigada que eles estão me acompanhando aí no canal do YouTube E aqui é a Elisangela Arce pra vocês Beijo! E aqui é a Elisangela Arce